A palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 10, versículos 17 a 24 Naquele tempo, setenta e dois voltaram muito contentes, dizendo Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome Jesus respondeu Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões E sobre toda a força do inimigo E nada vos poderá fazer mal Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu Naquele momento, Jesus resultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes E as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue pelo meu Pai Ninguém conhece quem é o filho a não ser o pai Ninguém conhece quem é o pai a não ser o filho E aquele a quem o filho quiser revelar Jesus voltou-se para os seus discípulos E lhes disse em particular Felizes os olhos que veem o que vós vedes Pois eu vos digo Que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo E não puderam ver Caríssimo irmão, caríssima irmã Começamos o mês de outubro Que é dedicado às missões Começamos com o dia de Santa Teresinha Que ao lado de São Francisco Xavier É padroeira das missões Começamos alegrando-nos com o motivo certo Porque os nomes de cada um de nós estão escritos no céu Ficamos contentes Porque é preciso ser pequenino E assim entender as coisas do reino dos céus Santa Teresinha Experimentou exatamente O que ela propôs como caminho da infância espiritual Simplicidade Pequenez Alma de criança Para entender as realidades do reino dos céus Esta é a proposta Que a igreja nos apresenta Na força do evangelho que acabamos de ouvir Sabernos pequenos Simples Mas amados E escolhidos por Deus E fazer o caminho desta pequenez Desta simplicidade Como a estrada privilegiada Para a nossa vida É palavra de vida eterna Alice Vamos à wasperиться Vamos à waspera